Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos iniciando mais uma aula. Nossa aula será de artes, tá? Então, fiquem atentos aos nossos assuntos que serão apresentados na nossa aula de hoje, tá? Enquanto você está aí com seu livro de artes, vou estar compartilhando o nosso slide. Nossa aula de hoje de artes, com a data do dia 10 de 5, nós vamos estar falando sobre gêneros musicais, tá? Como assim gêneros musicais? Alguns tipos de músicas e ritmos que estão relacionados com a música. A gente vai ver isso nas páginas 54 a 56. Gêneros musicais são músicas que têm elementos em comum, por isso é preciso observar aspectos relacionados à música para que se possa determinar se há elementos semelhantes. Geralmente, né, para determinar o gênero, observa-se o quê? O meio sonoro, a função, a composição e a estrutura do contexto. Vamos ver aqui. O que corresponde ao meio sonoro, né? Corresponde à observação da instrumentação, ou seja, os instrumentos musicais utilizados, tá? Nas músicas. Aquelas que têm semelhança em sua composição, normalmente, elas são caracterizadas como gênero musical. A função, ela está relacionada à obrigação, ao papel ou à característica que cada música tem a desempenhar. Se é executada para ensinar algo, para dança no ritual ou como um prelúdio. A composição já vai ter outro meio, já vai ter outros aspectos. Por exemplo, a composição, ela está relacionada ao contexto ou ao conteúdo expresso. Nas músicas, que está presente nas músicas instrumentais e verbais. podendo ser romântico, amoroso, dramático, profano ou sagrado. Agora, vamos aqui para a estrutura. A estrutura está relacionada ao tipo de música instrumental executada, podendo ser linear, repetitiva, segmentada e, por isso, caracterizando uma sonata ou fuga. E também temos o contexto, que está relacionado à situação de execução da música, caracterizando-se como gênero musical, as músicas executadas no mesmo cenário geográfico, cronológico e cultural. A música é formada, é uma forma de arte, que combina ritmos e seus sons. A palavra música é de origem grega, que significa arte das musas. Então, está significando isso aí, tá? Então, a palavra música, ela vem de origem grega e tem esse significado. A música existe e sempre existiu e todos gostam, mas claro que cada um tem o seu estilo de preferência. Hoje, a música é usada como terapia e isso realmente a gente está comprovado, tá? A música, hoje, né, ela é usada como terapia e já está sendo comprovada que ela acalma, agita e ajuda também no tratamento de doenças. Olha que interessante, né, ela tem esse papel fundamental, né, de estar ajudando, né, na terapia. Com a modernidade, novos gêneros musicais, eles foram surgindo. Hoje, nós temos a música eletrônica e o hip-hop, por exemplo. Cada estilo tem sua história, né, então a gente vai conhecer um pouquinho da história desses ritmos musicais, desses gêneros musicais, né? Então, nós já vimos que a música, ela é uma parte importantíssima, né, para a vida das pessoas. Então, a gente vai ver aqui um pouco sobre aqui a história, tá? Vamos aqui na música eletrônica. Nos últimos anos, a tecnologia digital, ela permitiu a produção de um novo estilo musical. A música eletrônica, né, tem esse gênero. E esse gênero não tem relações sociais. Surgem lugares onde há computadores e muita criatividade. Da função entre música e tecnologia, surgiu a música, tá? E outro fato importante na evolução da música eletrônica é o surgimento dos DJs. Justamente, gente, hoje, atualmente, a música eletrônica é difícil. Vocês verem, assim, o cantor lá no palco, cantando e tudo para animar a festa. Hoje, o surgimento das músicas eletrônicas, o que é que precisa somente de uma mesa assim, né? Uma mesa musical, onde a pessoa que vai estar comandando essa mesa é o DJ, tá? Ele vai estar controlando e aí ele vai fazendo vários ritmos musicais, né? Usando músicas e com essas músicas, vários ritmos musicais, tá? E isso vai ajudando, né, cada vez mais a música se tornar mais populosa, tá? Então, é assim que se define a música eletrônica. E os DJs, eles são responsáveis pela animação das baladas e clubes, né? Então, geralmente, hoje, principalmente para os jovens, né, são utilizadas as músicas eletrônicas. São as músicas que, hoje em dia, estão chamando mais a atenção do público. Nós temos o hip-hop. Olha que diferença, né? A cultura do hip-hop, ela começou nos Estados Unidos, né? Então, essa dança, ela iniciou lá, nos Estados Unidos. E ela tem a função de três bases, tá? Que é o rap, que é a música. O grafite, que é a pintura, né? E também a dança. Então, eles têm esses três ritmos, juntamente com essa dança do hip-hop. Então, hoje, gente, muitos jovens, né, conhecem esses estilos de música. Hoje, a gente define, assim, vários tipos de música. Cada pessoa tem o seu gosto de música, na verdade, ao escutar. Então, antes, não. Antigamente, era muito difícil. Mas, às vezes, músicas, assim, eletrônica, hip-hop, era muito difícil, né? Então, hoje, a gente já consegue ver com mais facilidade, com mais reconhecimento, né? Antes, se, digamos assim, antigamente fosse usar uma música, assim, era um escândalo, né? Era algo diferente. E hoje, não, né? A gente já consegue definir, né? Com mais facilidade, esses gêneros musicais. Esse aqui é um estilo dançante, que surgiu nos Estados Unidos também, tá? Na década de 1970, tá? E o principal artista, na época, era o cantor James Brown, né? Que, atualmente, né, é usado como meio de recriação ou competição no mundo inteiro. Então, competição assim como? Competir, assim, para os ritmos, as danças, né? Quem consegue mais ter um ritmo mais animado e tudo. Então, a gente consegue ver mais por esse estilo, tá? Vamos lá, nós temos o rap, né? Que são o estilo musical que surgiu na Jamaica, né? Por volta de 1960. E essa tendência artística, né? Enfatiza por meio de ritmos jamaicos e expressões que denunciam sociais. E, atualmente, né, fazem esse papel de falar sobre determinadas questões sociais nos shows, né? Então, o ritmo dessa música é, digamos assim, a transparecer opiniões, né? Opinões que levam, né, a determinados shows. E aí, eles começam a se expressar, né? E tudo, então, basicamente, a música acaba se envolvendo. Também, eu vou apresentar agora para vocês outros gêneros musicais, tá? A gente tem a música sertaneja, tá? A música sertaneja, gente, para vocês que não sabiam, tá? Ela foi, ela surgiu, né, no ano de 1929, tá? A primeira música sertaneja, como se conhece hoje, né? Ela nasceu a partir de gravações, né? Feitas por jornalista e escritor por Nélio Pires, tá? E também foram fragmentos de cantos tradicionais, rurais, interior paulista. Então, a música sertaneja, ela está uma música, assim, mais voltada ao sertanejo, né? Aquela música mais, assim, de interior, música, assim, do campo. É, digamos assim, mais essa parte rural. Hoje, nós também temos o pagode, né? O pagode também faz parte de um dos gêneros musicais. E o forró, que é bastante conhecido, né? E o forró, né, apenas em 1950, foi que começou, né, a usar o fato do nome forró, né? Pois, um ano antes, né, o cantor e o compositor Luiz Gonzaga, ele gravou a música forró de Mané Vito. Então, foi daí que, então, ficou mais conhecido ainda esse gênero musical. Então, a gente conseguiu ver alguns tipos desses gêneros musicais que fizeram parte, um pouco, né, de nossas vidas. Então, hoje a gente conhece um pouco sobre esses gêneros, né, esses gêneros musicais. Agora, nós vamos para a nossa atividade, tá? Vou estar explicando para vocês as atividades que vocês irão fazer, tá? Durante, tá, esse período aqui, tá? Nós já tivemos as nossas aulas, já fiz a explicação, agora vamos para a atividade. Antes disso, gente, eu vou mostrar aqui essa música. Todo mundo conhece, tá? Todo mundo conhece. É a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Gilberto Gil. Por que que eu estou mostrando essa música para vocês? Porque uma das nossas atividades, tá? Está justamente relacionada a um dos gêneros musicais, tá? Então, eu escolhi, essa daqui do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque todo mundo conhece, todo mundo sabe. Então, vai ficar melhor ainda de se trabalhar, tá? Então, eu escolhi. Você pode estar escutando no YouTube, na sua casa mesmo. Coloca no YouTube, tá? Que você vai ter acesso a essa música. Agora, vamos lá. Vamos lá, gente. A atividade de vocês irá iniciar na página 57. Escreva quais gêneros musicais que você conhece. Dos gêneros musicais que nós vimos na nossa aula de hoje, quais são os gêneros que você conhece, tá? Acredito que algum desses você conhece. Dois. Escute uma música diferente. Escute músicas de diferentes gêneros e quais são os instrumentos mais marcantes de cada um deles. O que é que você vai fazer? Você vai, digamos assim, escolha. Escolha dois, tá? Dois gêneros diferentes. Escolhe uma música referente a este gênero. Por exemplo, você pode escolher uma música relacionada ao hip-hop e uma música eletrônica, por exemplo, tá? E aí você vai escutar e, com base na música que você foi escutar, você vai escrever quais foram os instrumentos que ficou mais marcante durante a música que você estava escutando. Foi o som da bateria, da guitarra, do violão, tá? Escolha uma música de um gênero musical brasileiro e a descreva no espaço abaixo nos seguintes tópicos estudados. Você vai escolher uma música, tá? De um gênero musical brasileiro e vai descrever no espaço abaixo com os seguintes tópicos. A instrumentação, a composição, a estrutura e o contexto. Você vai escolher a música. Aí lá no início eu não expliquei cada função dessa, não foi? Eu não expliquei para vocês a composição, a estrutura, o contexto. Pois bem, com base na música que você escolheu, você vai estar explicando cada um desses tópicos. Quarta questão. Então, pesquise e escreva representantes importantes dos gêneros musicais abaixo. Então você vai pegar e vai pesquisar. Gente, vocês vão ter que pesquisar, tá? Sobre o rap, o MPB, pagode e sertanejo. Digamos, nome de representantes, nome de cantores, tá? Cantores que fizeram parte aí desses gêneros musicais. Quinta questão. Escolha uma música de um gênero musical de que você goste. E copie, depois pesquise e represente informações sobre como foi o processo da criação dela e qual o assunto foi dadado. Então você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, você vai escolher o gênero musical. Depois você vai copiar, vai no espaço, a música que você escolheu. Ai, te amo, se eu escolher ela é um pouco longa. Escolhe um trecho dessa música, tá? E aí você copia. Depois você vai ter que pesquisar sobre essa música que você copiou. Como foi o processo de criação dela? Como foi que ela foi criada? Qual foi o motivo? Qual foi a inspiração, né? O que foi que eles pensaram ao montar, né? Essa música, tá bom? E aí você vai colocar aí. Sexta questão. Ouça a música que seu professor apresentará. E em seguida faça um desenho que represente o que você escutou. Lembra daquela música que eu coloquei após o slide? Que eu tinha escolhido aquela música? Que justamente foi a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Exatamente. É nessa questão que você vai utilizá-la, tá? Você vai pegar e vai fazer um desenho. Você pode escutar. Eu descobri isso para vocês depois, né? Irem lá no YouTube, escutar a música para colocar justamente. Vocês vão escutar a música, tá? E vão aí fazer um desenho representando a música que você escutou. Sétima questão. Escreva o nome de gêneros musicais ou de música conhecida de acordo com a função. Vamos lá. Você vai escrever um gênero musical ou o nome de uma música. Prelúdio de entrada de um noivo de casamento. Que gênero musical nós usamos para uma entrada de noivo no casamento? Vamos lá. De uma dança. Então, uma dança, sim. Uma dança que a gente pode estar utilizando. Ritmo de formatura. Qual é um ritmo de formatura para um gênero musical que eu vou usar no ritmo de formatura? Oitavo. Pesquise e escreva um gênero musical ou o nome de uma música que represente a contextualizações apresentadas. Então, vamos lá. Vocês vão pesquisar e escrever um gênero musical de música dos indígenas nativos no Brasil. Aí vocês têm que pesquisar, tá? Vocês têm que ir lá no YouTube e ver qual é o gênero musical dos indígenas. Um gênero musical da África. Um gênero musical do Japão. E um gênero musical da Índia. Escolha um dos contextos musicais acima e ouça uma música pertencente a ele, representando os sentimentos provocados por meio de um desenho. Tá? Então, você vai fazer um desenho representando um desses gêneros. Selecione uma música que represente as estruturas indicadas. Se possível, grave alguma dessas músicas e leve para a sua sala de aula. Como não tem como estudar, levando, não precisa gravar, tá, gente? Não tem essa necessidade de estar gravando, não. Tá? Então, primeiro, você só vai selecionar as músicas e dizer. Uma música, tá? Linear, segmentada e uma música repetitiva. Tá? Só isso. Não precisa gravar, não precisa fazer o restante das coisas que estavam pedindo. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.